O que foi? 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 Vamos levar ela ali, que é bom estar junto aí, ó. Vamos levar ela lá para dar uma lavada agora, rapaziada, pesado, mais um para a família, ó, pesado, dá um ligue, olha a altura do bagulho, e tem molejo, galera, ainda tem molejo ainda, dá uma filmadinha lá, o molejo, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, olha a altura aqui também da Mercedona, filho. Olha, esse cara acho que eu ando sem bola, né, dá uma olhada aqui na roda aqui, vem para cá, dá um grau, ó, bom que não tem conforto um negócio desse. Alguém é baixo, raspando no chão e tem o que? Conforto, é qualidade, né, teu irmão? Qualidades, mano. É só ir subindo aí, velho, já estou indo. Rapaziada, vamos ligar a moto, deixa ela esquentar um pouquinho, pum, o cara ainda está no neutro. Pegadinha do malato. Agora está. Fé aí. O homem leitou no carro, não é bom. Isso aí, rapaziada, pesadão. Vamos tirar ela aqui, é isso. Vamos lá, rapaziada, falou. Está piscando. Pesado, caralho. É isso aí, rapaziada, como é longe o lava rápido. Aí, chegamos. Pesado. E aí, caralho, tranquilo? Da hora. Cortou o pé, filho. Não, foi lá em casa, lá, mano. Isso aqui é chifre. Outro chifre. Isso aqui vai só dar uns efeitos colesterais. Tem que ter uma cobre, viu, Fernando? Tem que estar só rodando o pio ainda. O outro que tem lá, vai ficar de noite. Tem que ter uma cobre, viu, Fernando? Rapaziada. Pesada, lá vai dos manos, hein, mano. Pesada, lá vai dos caras pesadas, né, tem uma pesada lavagem? Faz uma propaganda aí. Mano, quer ver? Vem, eu trago a sua porra pra lavar aqui. Esses caras lavar em 20 minutos, por favor. Pesado. Vamos pra casa, senão vai começar a chover e vai zoar toda a moto. Obrigada. Esse foi o vídeo de hoje, certo? Vídeo curto. Mas pesado o vídeo, tá ligado? Sei que foi de Caeiras aqui em região, mano. A lavagem dos caras é pesada, mano. É o Pio Oeste. É aqui dentro do condomínio Nova Caeiras, certo? Pesado, mano. A moto tá aí, ó. Pelo, deixa eu olhar a luz aqui. Não jantou muito, mas tá bom. Olha, pelo, pelo. Vocês viram aí a propaganda do pé bom, né? É isso aí, galera. Pesado. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal. Meu Instagram tá aparecendo aí também, certo, rapaziada? Tamo junto e falou! Pum!